assunto o corno todo mundo sabe o que é um corno corno é uma pessoa que tem no caso a maioria é homem tem a sua mulher é no caso outra pessoa é além dele essa história do corno eu sou tanto jornal é um cara que tava indo pro trabalho o colega que trabalha dele ele falou assim você é corno o cara ficava quieto aí no outro dia você é corno o cara ficava quieto aí o cara falou assim eu sou corno né então vamos lá comer minha mulher ela levou o cara pra comer a mulher dele ela fazia tal de swing né só que o outro não levou sozinho não levou mulher nenhuma e tal ele come a mulher mas pode comer mesmo bebeiro pra caramba come a mulher aí o cara comeu a mulher e tal quando ele ta naquela posição comendo a mulher do cara chegou o cara que se dizia curto e chegou pro cara e ele hum agora o que que ele quer fazer o cara vem comer olha só ue o cara vai te comer ai o outro não ficou satisfeito olu tudo nervoso e tal vai se eu não me amar essa história foi assim o juiz ele me chamou pra um swing a suruba e me comeu ai o juiz como é que é ele me chamou pra um swing a suruba e me comeu Aí o juiz falou assim, vamos pensar, vamos parar aqui com as coisas, vamos lá. Aí sentou lá com os jurados, jurados juraram, que não sabiam de nada, mas vamos lá. Aí conversaram com o juiz e a gente deu a sentença. Olha só, a churuba não tem regra, se ele quis comer você, tá certo, pode comer também. Essa história parece, é sacanagem minha, mas no caso, é uma história verídica, né. Aconteceu isso no interior aí, naquela região, é uma região interiorana. É uma história do corno, né, o cara chamou o cara pra comer a mulher e tal, né. Chegando lá, ele, hum, o cara, hum, que que é isso, que que é isso. Aí, hum, é que eu tô, não sei se ele me odeia o corno, queria comer a minha mulher, comeu, agora comigo eu sei também. Agora, essa é a história, né, do corno que foi levado ao juiz porque ele não respeitou a regra dessa luga, que foi a regra dessa luga, vai lá, 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 swing, né, foi swing, né. Um swing, mais bonitinho, swing, é pra... Tem, aqui, vou ficar um prazer.